Olá meus amigos e minhas amigas, mostrando pra vocês hoje como nós fazemos o nosso biscoitinho de creme de leite. Por que creme de leite? Porque eu usei bastante creme de leite. É porque esse é o nome que eu dei pra esse biscoitinho, eu busquei biscoitinho de creme de leite que vai só creme de leite, polvilho e queijo, gente. Mussarela, usei mussarela ralada. Vocês vejam que gostoso que fica. Quero convidar vocês pra tá fazendo junto comigo hoje esta receitinha aqui. Fácil e rápido, gente. Mas antes de tudo, quero deixar um recado pra vocês, gente. Pessoal, vamos ficar em casa. Não vamos sair pra cidade sem necessidade. Só caso de urgência mesmo. Mas vamos ficar em casa e aqueles nossos pais, aqueles senhores mais de idade, os seus filhos que tiver que resolver alguma coisa, pede pros filhos. Vamos, filhos, ajudar os nossos pais agora. Nossos avôs, aqueles que estiver precisando. Vamos dar ajudinha. Não vamos deixar eles saírem de casa, não. Vamos deixar eles em casa e nós também, gente. Sempre que sair, gente, use máscara. Use máscara. Álcool gel sempre, sempre, gente. Lavar as mãos com álcool gel e manter álcool gel em casa. Lá pra lavar as mãos, gente. Lave as mãos. Se cuide. Vamos se cuidar, gente. Vamos se cuidar pra nós, a cada dia, mandar embora esse vírus, gente. E que Deus está abençoando e guardando nós. E vamos estar todos nós reunidos em oração. Vão estar orando pra que Deus venha estar nos livrando e guardando nós. Mas é isso aí, gente. Vamos lá na receita comigo. Quero convidar vocês pra nós fazer junto hoje aqui um biscoitinho de creme de leite. Gente, esse biscoitinho de creme de leite é muito gostoso, muito mesmo. E é fácil de fazer. Com apenas três ingredientes, vocês vão estar fazendo esse biscoitinho assado, gente. Pensa numa gostosura. É de dar água na boca, gente. Eu tô aqui com duas xícaras de polvilho doce de 240 ml. Duas xícaras. Duas xícaras de mussarela ralada. As mesmas medidas do polvilho. E uma caixinha de creme de leite, gente. Não tô colocando sal, porque a mussarela tem um sal. Se precisar, a gente vai acrescentar depois. Vão ver depois quando tá amassando ali. Se precisar, acrescenta um pouco. Com apenas três ingredientes, vocês vão fazer esse biscoitinho de creme de leite. Eu tô com uma caixinha. Se precisar de mais um pouco, eu vou estar falando pra vocês se eu vou usar mais. Mas eu creio que uma caixinha vai estar dando certinho. Tá bom? Mas eu vou estar colocando aqui tudo na vazia. Vou amassar aqui com vocês. Quero mostrar pra vocês aqui como não vão fazer. Primeiro eu vou estar acrescentando todo o polvilho. Queijo. Já vou começar mexendo com as mãos. Minha mão tá bem lavadinha, gente. Já lavei as mãos bem lavadas. E tá seca. Agora vou estar colocando o creme de leite. Colocar aos poucos. Olha, pessoal. Vou ter que colocar mais um pouco de creme de leite. Uma caixinha não é o suficiente. Então vou estar acrescentando aqui mais uma caixinha. Já vou abrir ela aqui agora. Tô com ela aqui na mão. Vou abrir mais essa e vou colocar mais um pouco pra não ver quanto vai estar usando. Olha, meus amigos. A massa eu usei menos da metade de uma caixinha. Bem menos de uma metade de uma caixinha. Tô com a caixinha aqui. Eu usei 200 daquele com mais uns 250 ml só de creme de leite. Olha a consistência da massa. Olha que massa mais bonita. Ele não deixa a massa muito dura e nem muito mole, ó. Ó. Agora vou estar pegando de colherada as colheres. Vou estar colocando aqui na minha forma que já tá aqui untada aqui. Vou estar colocando aqui pra levar pra assar. Já mostro pra vocês aí eu colocando aqui. Olha aí, gente. Vocês podem colocar também na nossa colinha de prática. Um pacotinho do polvilho mesmo. Um pacotinho que vocês estiverem limpinho aí. Pra poder estar fazendo isso aqui. Mas eu acho mais fácil fazer assim com a colher. Peguei com as colheradas e fui colocando. Olha como que fica bonitinho. Vou levar pra assar e volto mostrar pra vocês depois de assado. E rende, hein, gente. Deu tudo isso e ainda tem ali que vai dar quase outra meia forma dessa. Rende bastante. Mais esses, ó, gente. Vou levar. Quero contar, mas rende bastante, hein, gente. Com apenas três ingredientes. Vou levar pra assar e volto mostrar pra vocês depois de assado. Olha aí, meus amigos. Acabei de tirar do forno nossos biscoitinhos de creme de leite. Pensa na gostosura que fica. Olha. Olha pra vocês aí. E quanto mais vocês sovar a massa, mais crescido, mais crescido eles crescem, gente. Mais fica crescidinho, olha. E eu esqueci de falar, quando vocês sovar a colocar, coloca uns passinhos mesmo um no agir do outro. Porque eles crescem e pode grudar um no outro. Olha que lindo que ficaram. E fica bem sequinho, gente. Muito gostoso. Passei aqui um prato pra mostrar pra vocês mais de pertinho, gente. Fica bem sequinho, bem assadinho. Olha. Crocante, hein. Vinte minutos no forno. Ou seja, deixa o forno já pré-crescido a 180 graus. E deixei vinte minutos, gente. Olha pra vocês verem que coisa mais linda que ficaram. Esses biscoitinhos de creme de leite. Com três ingredientes, vocês fazem esse biscoitinho fácil, rápido e delicioso. Quem que não gosta de biscoitinho de queijo com creme de leite e polvilho? Três ingredientes. Eu usei uma pitadinha de sal porque achei que tava precisando de sal. Mas vocês experimentem e provam direito de imprimir. Mas é isso que eu queria mostrar pra vocês nessa tarde. Como é o nosso cafezinho da tarde hoje. Que é o nosso biscoitinho de creme de leite. Muito fácil de fazer e delicioso. Esse é o nosso café da tarde hoje, gente. Bem crocante e bem sequinho. Mas é isso aí. Fica todos com Deus. Que Deus abençoe a todos. Meu tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.